E aí, gente? Vamos lá pra mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar com vocês algo que me perguntam muito lá no Instagram. Se você é estudante de psicologia, se você já é psicóloga formada, até se você nem é psicóloga, mas tem interesse em entender um pouco mais como funciona esse mundo, me perguntam muito a seguinte questão, como que eu escolhi a minha abordagem? Dentro da psicologia, da psicologia clínica, tem muitas abordagens que a gente pode escolher como um referencial pra atender, pra fazer os nossos atendimentos. Então tem a psicanálise, tem a gestalt, tem o humanista, tem a terapia cognitivo-comportamental, que é a que eu escolhi, tem a análise do comportamento, e tem mais um montão por aí, tá? Falei aqui, acho que as principais. E como foi que eu escolhi, tá? Inclusive esqueci de citar a sistêmica, que foi a que eu fiz estágio na faculdade. Quando eu tava ali já nos últimos dois anos de faculdade, eu comecei a decidir um pouco mais se eu queria realmente a clínica. Até então eu ficava meio, sei lá, achava que às vezes eu ia fazer RH mesmo, que eu ia querer trabalhar num ambiente mais corporativo, ter aquela segurança. Mas isso é uma história até pra outro vídeo, né? Eu decidi que eu queria mesmo a clínica, e aí começou essa coisa de estágio, e não tinha nada, não tinha nem visto sobre terapia cognitivo-comportamental na minha época da faculdade. Eu ouvi bem, assim, por cima no último ano, mas eu já tinha até feito o estágio. No penúltimo ano eu decidi fazer estágio clínico, era na clínica escola da minha universidade, eu estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. E aí comecei o meu estágio, fui tentar lá pra um estágio em terapia familiar sistêmica. Então a gente fazia atendimento com as famílias, aí era aquela sala de espelho, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma sala de espelho, que os alunos, as pessoas que estão aprendendo ficam atrás do espelho, e ali dentro da sala acontece o atendimento. Lá a gente trabalhava em coterapia, então eram dois terapeutas atendendo ali, às vezes um casal, ou um pai, uma mãe e seus filhos, ou às vezes o casal e os filhos, né? E foi muito legal, foi um aprendizado incrível, assim, eu fiquei um ano, no primeiro semestre eu mais assisti, o segundo eu comecei a atender, e foi muito legal, mas quando terminou ali, eu entrei pro último ano de faculdade, eu comecei a pensar mais na prática mesmo, e eu sentia que eu não tava, aquele estágio não tinha me deixado, assim, muito segura pra começar a atender. Eu gostei muito da abordagem sistêmica, mas pra mim, eu sou uma pessoa muito prática, assim, né? Eu gosto de entender o passo a passo, de saber mais ou menos por onde ir, e não me deu aquela segurança pra atender. Eu não me identifiquei tanto, assim, apesar de ter aprendido muito. Eu tinha feito uma formação em coaching, aí eu comecei a estudar alguma coisa de terapia cognitivo-comportamental, sobre a importância da nossa interpretação da realidade, nossos pensamentos, aquilo fez muito sentido pra mim, né? A questão de que não são os nossos problemas em si, não são as situações em si, aliás, que nos fazem sofrer, mas sim a interpretação que a gente dá pra eles. E aí, quando eu ouvi isso, eu acredito que foi na formação em coaching, que eu ouvi, eu comecei a pesquisar, eu ouvi que aquilo tinha vindo, né, da terapia cognitivo-comportamental, e aí eu comecei a ficar encantada pelo que eu tava lendo, tava fazendo muito sentido pra mim, era uma linguagem que eu já, que já fluía pra mim, sabe? E aí, eu descobri que tinha uma instituição lá em Florianópolis, que era onde eu morava antes, hoje em dia eu moro em São Paulo, tá? Mas na época eles deixavam começar a pós-graduação no último ano. E aí, eu tava prestes a entrar no último ano, tinha recebido a indicação dessa pós, e aí eu pensei, cara, se eu conseguir fazer a pós-graduação já no último ano, eu vou poder terminar a faculdade já com um ano de pós, já com bem mais, eu imaginava, né, bem mais confiança e conhecimento pra começar a atender. E foi isso que aconteceu. Eu me virei em 30 lá pra poder começar a pós-graduação no último ano, e tava dando ali o meu melhor, super empolgada já pra terminar a faculdade. E a terapia cognitivo-comportamental, ela me deu aquilo que tava faltando, ela me deu aquele amparo que eu precisava, não só científico, que foi uma coisa que eu fui entender bem depois, né, sobre a importância da comprovação, não era comprovação, mas de ter evidências científicas de que determinada abordagem é eficaz pra determinado transtorno, né, então naquela época eu nem sabia disso, mas ao longo da pós-graduação eu fui entendendo que além de ter me identificado aquela abordagem, ela tinha um rigor científico que amparava ainda mais a minha prática. E aí foi assim, no último ano fiz a minha pós-graduação, terminei a faculdade em 2018, tá, novembro, dezembro de 2018 ela terminou, e aí eu só fiquei ali esperando o dia da formatura pra pegar meu diploma pra ir lá no conselho regional, pegar o meu registro, né, meu CRP, e aí comecei a atender, no outro dia já que tinha o CRP, é uma história bem legal de eu contar uma outra vez, mas eu comecei a usar o meu Instagram seis meses antes de eu me formar, e aí com isso já tinham algumas pessoas procurando, até pessoas que já me conheciam, assim, de outros contextos, e aí assim que eu peguei meu CRP eu já fui atrás dessas pessoas, tentar agendar, consegui ali perto de, sei lá, três, quatro pacientes, já nesse iniciozinho mesmo, por causa do meu trabalho no Instagram, que nem tava sendo feito, assim, tão a sério nessa época, mas assim que eu peguei meu CRP eu decidi que eu ia atender 100% online, que eu ia usar as minhas redes sociais como forma de captação de clientes, e aí sobre isso eu vou falar no próximo vídeo pra vocês, como que foi essa experiência de atender 100% online, eu vou contar tudo pra vocês, porque vocês me perguntam muito sobre isso lá no Instagram, então se você ficou com alguma dúvida, você quer saber mais sobre a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, comenta aqui que eu vou ter o maior prazer de criar mais conteúdos, mais vídeos aqui pra vocês, não esquece de se inscrever aqui no canal, vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.